Tem 15 processos 48.523.44.2002.57. Proposta de revogação da autorização otorgada à Companhia de Investimentos e Participações do Mercosul SA por meio da Resolução Anel 195 de 2002 para estabelecer-se como produtor dependente de energia mediante a implantação da central geradora eólica Ponta do Mel, localizada no município de Arreia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relata o Dr. Julião Coelho. Sr. Letores, aqui é um caso semelhante, a diferença é que é uma eólica. O termo de intimação é o 1006 de 2012. A empresa alega que o não enquadramento impõe os óbvios à implantação da usina e afirma que está em curso o processo de reestruturação. Na fundamentação, eu também faço um histórico e destaco apenas que a usina deveria ter entrado em operação em 31 de dezembro de 2003. Não tem qualquer excludente de responsabilidade invocada. A alegação é de que a falta de enquadramento no Proinfa inviabilizou a usina. Embora tenha existido essa falta de enquadramento, a usina também não participou de leilões, nem de energia nova, nem fontes alternativas. E também não se apresenta, ou não ensaia a se apresentar para nenhum processo licitatório. Quanto ao possível processo de reestruturação, não se tem qualquer perspectiva de implantação da eólica. Portanto, eu aqui acolho o que é sugerido no termo de intimação e proponho a revogação da outorga. Disposto em considerar que em considero o processo em tela, voto por revogar a autorização outorgada à Companhia de Investimentos e Participações do Mercosul por meio da Resolução Anel 195 de 2002. E agora eu vou dar o ponto aqui depois do Estado do Rio Grande do Norte, para não ratificar aqui o termo de intimação. É o voto. Aqui em discussão, também não dá para entender, né? Lá atrás dava para entender, se eu tivesse pedido aqui lá para 2005, 2006, aí, porque isso fazia diferença e tal no Proinfo não, né? Que é o eólica. Agora, com a realidade que você tem hoje, né? O que é que o cara não toca? Hoje tem espaço no Mercado Livre, tudo, nos leilões, né? Enfim, né? É, e essa é uma eólica localizada no Estado do Rio Grande do Norte, onde se pressupõe que tem os ventos mais consistentes, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por revogar a autorização outorgada à Compinvest Mercosul por meio da Resolução 195 de abril de 2002 para receber-se como protetor independente de energia elétrica, meditação de central gerador eólica Ponta do Mel, no município de Areia Branca do Rio Grande do Norte.